Tem coisas na vida que acontecem naturalmente. E quando menos se espera, a intuição resolve agir. É assim que você descobre que nasceu pra cuidar. Pra salvar vidas. E pra que a sua vocação se torne a mais nobre missão. O Claretiano conta com a melhor estrutura. Os mestres e doutores mais preparados. Tudo o que é preciso pra que cada aluno se torne o protagonista que nasceu pra ser. E temos muito orgulho disso. A nossa história só existe através dessas histórias. Vestibular Medicina é Claretiano. Inscrições abertas.